Diretamente da Choferia Berlim, a maior e melhor choferia do Brasil Chapadões do Forró, novo curatão musical Um, dois, na palma da mão Aqui é Chapadões do Forró, papai Repertório novo Mas esse é o novo hit, todo mundo vai tocar Preparar JBL, preparar no celular Vai ser diferente, vai ser na pressão Quando toca o Chapadões, todo mundo joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Isso, passa energia, passa energia Aqui é Chapadões do Forró Mas esse é o novo hit, todo mundo vai tocar Preparar JBL, preparar no celular Vai ser diferente, vai ser na pressão Quando toca o Chapadões, todo mundo vai no chão Joga a mãozinha em cima Isso, mantém a mãozinha em cima Passa energia, passa energia Chapadões do Forró, diretamente da Choferia Berlim Bom demais, Júnior Um, dois, um, dois, três Aceita a porra do cara E o que que é isso? As novinhas do Barlim Entrando em conflito E entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais salento? Qual é que sabe mais? Vai começar o contato É um tal de SOCA, SOCA, BATE, BATE, BATE E COM VOLTA É um tal de soca, soca, bate, bate, gombo, tá É um tal de soca, soca, bate, bate, gombo, tá É um tal de soca, soca, bate, bate, gombo, tá Zoeira, oi, sim Atualizando de novo, papai Diretamente da chopeira, Berlim O que que é isso? As ovinhas do vale entrando em conflito E entre elas tá rolando um atrito Qual é que vem passar lendo? Qual é que sabe mais? Vai começar o contato E é um tal de soca, soca, bate, bate, gombo, tá É um tal de soca, soca, bate, bate, gombo, tá É um tal de soca, soca, bate, bate, gombo, tá É um tal de soca, soca, bate, gombo, tá Vai começar o contato E é um tal de soca, soca, pra se magicar a vontade É um tal de soca, soca, pra se magicar a vontade É um tal de soca, soca, pra se magicar a vontade É um tal de soca, soca, pra se magicar a vontade Olha a bolinha, botique Baixa pra dois A pressão do Rio Janessa aqui São três coisas do mundo que eu não largo por nada Forró, Mulher e Paredão Repertório Novo Que achar pra 12 forró diretamente da Chopperia Berlim Olha a vovô deixou pra pai Papai deixou pra mim Era só de família, eu virei porrozerinho Aí eu fui crescendo, eu fui tomando um gosto E aí, olha eu, na boca do povo E aí, olha eu, na boca do Chopperia Berlim São três coisas do mundo que eu não deixo não Forró, Mulher e Paredão Forró, Mulher e Paredão Forró, Mulher e Paredão Forró, Mulher e Paredão Deixa o luta São três coisas do mundo que eu não deixo não Forró, Mulher e Paredão Forró, Mulher e Paredão Forró, Mulher e Paredão É forró, Mulher e Paredão E aí, jumento Aqui é a chapa doce do forró Na Chopperia Berlim Joga a mãozinha, a mãozinha de uma palma da mão Olha a vovô deixou pra pai Papai deixou pra mim Era só de família, eu virei porrozerinho Aí eu fui crescendo, eu fui tomando o gosto E aí, olha eu, na boca do povo Mas olha eu, na boca do povo São três coisas do mundo que eu não deixo não Forró, Mulher e Paredão É forró, Mulher e Paredão Forró, Mulher e Paredão É forró, Mulher e Paredão Olha são três coisas do mundo que eu não largo não Forró, Mulher e Paredão É forró, Mulher e Paredão Forró, Mulher e Paredão Forró, Mulher e Paredão Joga na pressão! Alô, meu Deus! Vamos junto, mamãe! Agora é ela Ai, chapadões Virado muito do chopeiro em Berlim Quando o solinho toca Elas vêm pro Paredão Quando o solinho toca Elas vêm pro Paredão E tá descontrolado Virado tá doidão O pulo fica nervoso Quando escuta o Paredão E tá descontrolado Virado tá doidão Chopper e Pérrim Olha pra ele e diz assim, ó E tá, 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 tá A lacriana chegou Tá, tá, tá O bumbum dela endudou Tá, 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 tá A lacriana chegou Tá, tá, tá O bumbum dela endudou E se me baixa ela quica no chão Chão, chão, chão E se me baixa ela quica no chão Vai no chão, vai E se me baixa ela quica no chão Chão, chão, chão Desceu, desceu, desceu Subiu, subiu, recalou Quando o solinho toca Elas vêm pro paredão Quando o solinho toca Elas vêm pro paredão E tá descontrolado E tá descontrolado Virado tá doidão O bumbum fica nervoso Quando escuta o paredão E tá descontrolado Virado tá doidão Chopper e Pérrim Olha pra ele e diz assim, ó E tá, 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 tá A lacriana chegou Tá, tá, tá O bumbum dela endudou Tá, 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 tá A lacriana chegou Tá, 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 tá O bumbum dela endudou E se me baixa ela quica no chão Chão, chão, chão E se me baixa ela quica no chão Vai no chão, vai E se me baixa ela quica no chão Chão, chão, chão Desceu, desceu, desceu Subiu, subiu, recalou Suera, noite Chapadões do Corró Ô, Muratão de Gal Esse é um monte de Deus Repertório novo Música nova do Sapadão A gente sai na frente Gravando tudo ao vivo Na Chopperia Berlim Ricardo Produções Fiquei sabendo O que andou dizendo por aí Que eu tô bebendo Só pra te esquecer Se eu beijei contra a boca Foi só pra te atingir Fazer o quê? Se é assim que duas horas Que querem ver Chão, Benê Berlim Vem comigo aí Tu quer saber por quem A minha felicidade te incomanda Prepare o coração Que agora eu vou dizer É porque o motivo do meu sorriso Berlim é isso aqui, ó Quem é ele? Esse é um mal de Deus Achar que é inesquecível Que é insubstituível Aceita que meu coração Já te esqueceu Esse é um mal de Deus Achar que é inesquecível Que é insubstituível Meu mundo já nos vira Em todo do céu Esse é um mal de Deus Repertório novo Chapadões do rock Oh, piratão musical Fiquei sabendo O que andou dizendo por aí Que eu tô bebendo Só pra te esquecer Se eu mexer contra a boca Foi só pra te atingir Fazer o quê Se é assim que duas horas Que querem ver Chão, Benê Berlim Vem comigo aí Tu quer saber por quem A minha felicidade te incomanda Prepare o coração Que agora eu vou dizer É porque o motivo do meu sorriso Berlim é isso aqui, ó Quem é ele? Esse é um mal de Deus Achar que é inesquecível Que é insubstituível Aceita que meu coração Já te esqueceu Esse é um mal de Deus Achar que é inesquecível Que é insubstituível Meu mundo já nos vira Em todo do céu Esse é um mal de Deus Achar que é inesquecível Que é insubstituível Aceita que meu coração Já te esqueceu Esse é um mal de Deus Achar que é inesquecível Que é insubstituível Meu mundo já nos vira Em todo do céu Esse é um mal de Deus Repertório novo Eu te amava, não dá pra negar Também sofri, não posso mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteira na pista Se eu formar não vou voltar O que é sofrer? Vou te ensinar como é que bota pra fuder Se dança vai Epinal da bunda Subo com a mão no cabelo Quebro e ulage Eu quebro na boquinha Levo e ele Se eu me invocar Esse empinal da bunda, subo com a mão no cabelo Quebro o zilazinho, quebro na boquinha, levo o dedo Esse empinal da bunda, subo com a mão no cabelo Quebro o zilazinho, quebro na boquinha, levo o dedo Não tem a zoeira, vai seguir Essa comigo, Nicole, me adicione Tchau Você me ama, não posso negar E tá sofrendo, não dá pra mentir Para de ser boba, que eu te quero bem aqui Eu não posso viver sem você E também não fica sozinha Encontro marcado, Nicole, belice, vem pra que vem Diz que vai, mas não pensa em voltar Sabe que a gente tem tudo a ver Quando bate o grave, a gente bota pra perder E aí, Berlim? Eu desço o empinal da bunda, subo com a mão no cabelo Quebro o zilazinho, me quebro na boquinha, levo o dedo Desço o empinal da bunda, subo com a mão no cabelo De ladinho, de ladinho, isso invoca Isso é o me invocar Eu desço o empinal da bunda, subo com a mão no cabelo Quebro o zilazinho, me quebro na boquinha, levo o dedo Desço o empinal da bunda, subo com a mão no cabelo De ladinho, de ladinho Quem era se você soubesse Que eu te amo E já faz um tempo que eu vivo assim Todo dia lhe salveando Até meus amigos já estão te mandando E você não percebe As onças iniciais vão virar hashtag Ralo a roupa Se eu te matar Cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Eu disse alô a roupa Se eu te matar Cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Quem era se você soubesse Que eu te amo Já faz um tempo que eu vivo assim Todo dia lhe salveando Todo dia lhe salveando Até meus amigos já estão te mandando E você não percebe As onças iniciais vão virar hashtag Alô a roupa Se eu te matar Se eu te matar Cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Eu disse alô a roupa Se eu te matar Cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar E aí, tá ali Uma chanquinha Javadões do forró Oh, viragão musical Todos os paredões do Brasil Cê ouve só isso aqui, ó É desse jeito Presta atenção na letra Se não entender a letra Vai na batida Vai! A pegada do forró Cê chapa mais um porró Se liga nessa letra Que o Viana me ensinou Não dá pra entender nada Mas aqui já estourou A pegada do rau-rau É sucesso no paredão Se não entender nada Olha, se liga no batidão Se liga nessa letra Que o Viana me ensinou Não dá pra entender nada Mas aqui já estourou A pegada do rau-rau É sucesso no paredão Se não entender Se liga no paredão Vai! 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 É o sucesso no paredão, né? Se liga nessa letra que o Viana me ensinou Não dá pra entender nada, mas aqui já estourou A pegada do Raul Raul é sucesso no paredão Se você não entender, se liga no patinão A pegada do Raul Raul é sucesso no paredão Homenagem a todas as bandas de forró do paredão do Brasil É desse jeito que eles levam Os chapadões do forró, o curacão musical Olha a pede, olha a pede Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de vó Lembra da gente no seu quarto umbreu Te vai suporto o entredor Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós E aí? Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater O silêncio traz a minha voz Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Diretamente da choperia em Berlim Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de pó Lembra da gente no seu quarto, numbreu Debaixo do entredor Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós E aí? Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E o silêncio traz a minha voz Vai ver quando a pede bater Vai ver quando a pede bater Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E o silêncio traz a minha voz Vai ver quando a pede bater Aqui é a Chapa Dois do Forró Diretamente da Chopperia Berlim Berlim Jogando a pegada Até segurando o forró Bora! Bora! Para o patrão Rubio Sambles De gravações Com moral da Bahia Até tentei namorar, mas não deu Voltei pra farro, olha esse aqui, olha só eu Eu tô até com pena dos marmões amarrados E só sabe pra festa se for com a mulher do lado Bora bebê, bora, bora Quem tá namorando vai de casa e bora Bora bebê, bora, bora Quem tá namorando vai de casa e bora Olha, mas eu vou virotar Pararapá, quem quiser me acompanhar Pararapá, olha mais eu vou virotar Pararapá, quem quiser me acompanhar Pararapá, quem quiser me acompanhar Pararapá, é Super Dois do Forró Sucesso! Na versão que é Chapa Dois do Forró Diretamente da melhor Chopperia do Brasil Até tentei namorar, mas não deu Voltei pra farro, olha esse aqui, olha só eu Eu tô até com pena dos marmões amarrados E só sabe pra festa se for com a mulher do lado Bora bebê, bora, bora E quem tá namorando vai ficar de fora Bora bebê, bora, bora E quem tá namorando vai ficar Olha, mas eu vou virotar Pararapá, quem quiser me acompanhar Pararapá, mas eu vou virotar Pararapá, e quem quiser me acompanhar Pararapá, joga na pisada do forró É da pegada Uh, 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 uh O que é isso?